Começa o terceiro dia dessa semana de disputa na repescagem do Bom de Viva Especial que está, olha, disputadíssima centímetro a centímetro, ponto a ponto, tá tudo empatado entre Dalila Santana e Sérgio Sarras, 800 pontos para cada um. O primeiro dia da disputa terminou empatado, ontem terminou empatado de novo. Será que hoje termina empatado de novo? Eles estão sabendo tudo sobre o livro de juiz, não erraram nenhuma pergunta ainda sobre o livro de juiz, inclusive pedindo pouquíssimas ajudas, ontem saiu umas ajudas da Mayara, e eu acho que eles chamaram inclusive só para fazer a Mayara trabalhar, porque eles estavam assim sabendo tudo de cabeça. A gente estava com saudade da Mayara, né, porque na segunda-feira acabou não aparecendo aqui no programa, porque não saiu a carta dela, a gente ficou feliz. Será que hoje acontece isso de novo? Vamos ficar de olho, porque o programa de hoje promete! Eu vou fazer 30 segundos de um rápido intervalo, na volta tem as perguntas de múltiplas escolhas, e ainda hoje, verdadeiro ou falso, e o quadro do Zap Zap Bíblico. Se você gosta de uma boa disputa sobre conhecimentos bíblicos, o seu lugar é aqui a partir de agora. Então, não saia daí, 30 segundos, eu volto já. Já estou de volta com o terceiro dia dessa repescagem disputadíssima aqui do Bom de Vivo Especial, entre Dalila Santana e Sérgio Saaz, ambos com 800 pontos empatados desde o primeiro dia. Eles estão sabendo tudo do Livro de Juízes. Será que vai continuar assim no dia de hoje? Olha, ao final dessa semana, qual desses dois tiver acumulados mais pontos no placar? Volta ao jogo definitivamente e continua na busca pelo grande prêmio dessa temporada, que é uma viagem para um local histórico do Brasil, com a agência de turismo dos apresentadores do programa Viaje Comigo, o programa sobre turismo que é exibido aqui na TV Novo Tempo. E sabe o que é mais interessante? Que você também pode fazer parte dessa viagem. Imagina que legal poder viajar com a agência de turismo dos apresentadores do Viaje Comigo, e tendo como um dos companheiros de viagem o campeão ou campeã dessa temporada. Quer saber como fazer parte dessa viagem e para onde é essa viagem? Acompanhe! O vencedor do Bom de Bíblia dessa temporada vai viajar. Vai viajar pelo Caminho dos Diamantes, um trecho da Estrada Real aqui em Minas Gerais. Nessa viagem vamos conhecer um pouco da história do Brasil e das belezas de Minas Gerais. Vamos saborear um bom queijo feito na roça, vamos caminhar por cidades históricas e até conhecer cavernas. Tudo sempre acompanhados de guias especializados. Será uma aventura fantástica! Quer participar dessa viagem? Então entre no nosso site e saiba mais! Todos os detalhes estão explicadinhos lá. Espero você! Vamos dar oi então para os nossos participantes. Eu tenho um homem e uma mulher aqui. Começo sempre com as damas do meu lado esquerdo. Dalila Santana, repórter do programa Vida e Saúde. Seja muito bem-vinda, Dalila. Muito obrigada, André. É sempre bom estar de volta. Bom demais ter você aqui com a gente. Dalila, eu sou jornalista, assim como você, e a gente gosta de novidades. A gente gosta daquela manchete, assim, olha só que novidade. E você tem alguma novidade aqui para o nosso telespectador do Bom de Vida e Saúde? Em relação ao Vida e Saúde, alguma coisinha diferente que está para acontecer agora, de repente, no primeiro semestre ou em 2024 no programa que você faz parte? Olha, vamos ter aí mais uma temporada do Destino Vida e Saúde. Legal, para quem não conhece, como é que é? O Destino Vida e Saúde é um quadro que a gente faz mostrando algumas belezas e riquezas de algumas regiões do nosso país. Olha só, a nossa diretora aqui, a Rafaela, já foi repórter do Vida e Saúde, falou que já fez parte desse quadro com algumas reportagens. Exatamente. E vamos ter dois guias de estudos que já estão sendo escritos pela Teru e pelo Dr. César, então, uma super novidade para o Vida e Saúde e para toda a TV Novo Tempo também. Ô, Dalila, para quem não acompanha o Vida e Saúde ainda e quiser acompanhar esse quadro que você falou aí, né, que vai ter novidades do Destino Vida e Saúde, qual é o dia e o horário de exibição do programa inédito aqui na TV Novo Tempo? O Vida e Saúde vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16 horas, 4 horas da tarde. Ok, e para quem quiser acompanhar os bastidores, enfim, das redes sociais do programa ou quer ver, né, os quadros e tudo mais, como é que encontra? Pode ir no Instagram, Facebook ou YouTube Vida e Saúde NT. Vida e Saúde NT, está tudo por lá e também em ntplay.com, imagino que também, está todo o conteúdo do Vida e Saúde lá, assim como do Bom de Bíblia, né, ntplay.com tem todo o conteúdo da rede Novo Tempo de Comunicação, inclusive da TV Novo Tempo. Dalila, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, André. E do meu lado direito, Sérgio Sá. Seja muito bem-vindo, Sérgio, mais uma vez. Obrigado, Leite, obrigado, pessoal de casa, obrigado, Novo Tempo. Sempre uma grata satisfação estar aqui. Bom demais, Sérgio, cantor aí da gravadora Novo Tempo e quem tem ali, né, esse repertório musical de tanto tempo, Sérgio também aí tem uma carreira longa, já tem quantos anos de carreira, né, Sérgio? Rapaz, olha, comecei em 2016 para 2017 com Black Singer, né? 2016 não, né? Oi, oi, oi. 2016, imagina. 1996. 96. Ele tentando tirar 20 anos de história aí, rapaz, desde 96 no Black Singer. 1996, olha isso. Então, 96, 2006, 2016, 2026 seria 30 anos, tira 2, vai dar 28 anos de ministério aí, Sérgio. Que bênção, hein? Pode. Muito bom. E para esse primeiro semestre, a gente está agora no mês de março, tem alguma novidade aí para quem quer acompanhar as músicas de Sérgio Sá? Ah, sim, com certeza. Agora tem a gravação do meu DVD que vai acontecer no Campus 1 do NASP. Que legal. E todo mundo está convidado dia 11 de março. 11 de março? 19 horas. Olha só, 11 de março está chegando aí, às 7 da noite, no NASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, no Campus 1, que fica ali no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Na cidade da Piscirica. É, isso aí. Então, é domingo, sábado? Segunda noite. Segunda noite. Então, segunda noite, 11 de março, às 7 da noite, gravação do DVD de Sérgio Sá, no NASP, ali na igreja do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo. Então, na próxima segunda-feira, essa gravação, você está convidado. Sérgio Sá está fazendo um convite aqui para você. Bom demais, Sérgio. E as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar, são quais mesmo? Arroba Sérgio Sá. Sérgio Sá, já encontra lá. É Facebook, Sérgio Sá também, e o YouTube, Sérgio Sá Oficial. Sérgio Sá Oficial. Muito bom! Vamos às perguntas de hoje, então. Nesta temporada, estamos estudando o livro de Juízes da Bíblia, e as perguntas de múltiplas escolhas, e verdadeiro ou falso, são baseadas neste livro. Hoje, eu começo com você, Dalila. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Após a morte de Elom, quem foi o próximo juiz em Israel? Zorá, opção A, Manoá, opção B, Abdon, opção C, ou Sansão, opção D? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Dalila. Letra C, Abdon. Está segura da resposta? Sim. Olha, se for ver pelo histórico desses dois ao longo da disputa dessa semana, ela deve ter acertado, porque eles acertaram tudo até agora. Será que continua assim? E a resposta dada por Dalila Santana, opção C, Abdon, está... Certo! Como tem acontecido durante toda essa semana, é Abdon. De acordo com Juízes 12 e 13, faz 100 pontos a Dalila e acumula 900 pontos no placar. Muito bem, agora é com você, Sérgio. Seguimos com esse mesmo juiz, Abdon. Segundo o livro de Juízes, de quem Abdon era filho? O pai de Abdon se chamava opção A, Chamai, opção B, Rileu, opção C, Ilquias, opção D, Samuel. Valendo 100 pontos, 30 segundos. B, Rileu. Rileu, está seguro da resposta, Sérgio? Aparentemente, ele sempre fala para mim, não pergunte de novo, senão vou ficar com dúvida. Mas, olha, por enquanto, assim como a Dalila, Sérgio acertou tudo aqui de múltiplas escolhas e verdadeiro ou falso sobre o livro de Juízes. Será que continua 100%? A resposta dada por Sérgio Sáaz está... Certa resposta, Sérgio. É isso mesmo! E Léo, de acordo com Juízes 12 e 13, era o pai de Abdon, que é um juiz aí de Israel. Tudo empatado de novo, 900 pontos para os dois. Mais uma pergunta de múltiplas escolhas para você, Dalila. Quantos filhos e netos teve Abdon no total? No total, ele teve 50, 60, 70 ou 80 filhos e netos, valendo 100 pontos, 30 segundos, Dalila. Eu vou querer ajudar nessa que eu estou em dúvida. Ah, é? Você está em dúvida entre quais opções? Eu estou em dúvida entre 50 e 70. Entre A e C. Ok, vamos ver que ajuda sai para a Dalila. Vamos ver. Ah, é essa que eu gosto. Mayara Sincera, vem pra cá, Mayara Costa, nossa consultora bíblica. Mayara, seja bem-vinda a mais um dia aqui da repescagem. Você está bem? Estou boa. Muito bem, dá um oi ali para a Dalila, que vai ter a sua ajuda. Mayara, o Abdon teve esse tanto de filho e neto aí, porque qualquer das opções é muito, né? A Dalila está entre a opção A, 50 e C, 70. É uma delas ou seria B ou D, 60 ou 80? Só para esclarecer essa questão da quantidade, quando eu pedi a falar filhos, pode ser filhos diretos ou descendentes. Ah, ok. Tá? Então, fica aí essas duas possibilidades. Ele teve 40 filhos e 30 netos, aí? 40 mais 30? 70. 70. Eu deixo para vocês fazerem contos, porque eu sou de divinas, eu não gosto de fazer. A gente é de humanas também aqui. Sérgio também da música, faz parte das humanas aí também, né? Então, mas eu acho que 40 mais 30 a gente consegue fazer, gente. 70. A Dalila já confirmou e a resposta deve estar certa, porque Mayara não erra. E a Dalila já estava achando que era uma dessas opções, deve estar certa mesmo. Não vai me errar hoje pela primeira vez, né? Pode ser que aconteça. E a resposta dada por Dalila Santana está correta, é isso mesmo. 70 filhos e netos somando a turma aí. Essas informações estão em Juízes, capítulo 12, versículo 14. Faz 100 pontos a mais a Dalila e agora acumula mil pontos no placar. Eles estão aqui, artíssimos. Tá dando gosto de ver, não tá não, Mayara? Tá mesmo. É isso mesmo. Muito bom ter você aqui com a gente, Mayara. Obrigada. Sérgio, mais uma pergunta agora pra você, valendo outros 100 pontos. Seguimos com o tal do Abdom. Por quantos anos julgou o Abdom a Israel? Ele julgou Israel por 3, 5, 7 ou 8 anos, valendo 100 pontos. 30 segundos, certo? Ah, vou errar essa, velho. Pra dar uma emoção. Pra dar uma emoção? Eu acho que você tá blefando, Sérgio. Ele selecionou a opção D, 8. É isso mesmo? Ah, vou dar uma errada pra ela. Dá mais uma emoção. Você de casa acha que ele tá errando? Muito tempo empatadinho. Eu sei, a historinha é essa. É, ele tá contando, ele tá com cara de historinha aqui. Olha, ele não pediu nem ajuda, tinha direito a ajuda, nem pediu. A resposta dada por Sérgio Sá, opção D, 8 anos, está... Erronado, acertou. É isso mesmo, 8, de acordo com os juízes, 12 e 14. Faz mais 100 pontos, Sérgio, e continua deixando tudo empatado aqui. Olha, será que amanhã, o último dia, vai começar com tudo empatado de novo? Olha, se for, haja coração. Mil pontos para cada um deles, mas o programa de hoje ainda não terminou, não. Na volta do intervalo que eu vou fazer agora, nós teremos as perguntas de verdadeiro ou falso e o quadro do Zap Zap Bíblico. Fique ligado, essa disputa está imperdível. Eu, no seu lugar, não trocava de canal e nem desligava a televisão. Eu volto a instantes com o Bom de Bíblia Especial. De volta ao Bom de Bíblia, terceiro dia da semana de disputa na repescagem entre Sérgio Sá e Dalila Santana. Olha, semana disputadíssima, ponto a ponto. Eles estão empatados agora com mil pontos cada um. Será que o programa de hoje, assim como o programa de segunda e terça, vai terminar empatado? Olha, se depender do conhecimento deles aqui, parece que sim, porque eles estão acertando tudo aqui das múltiplas escolhas de verdadeiro ou falso do livro de juiz. Eu sei que você aí de casa gosta quando temos dois bons competidores aqui, bons de Bíblia, como Sérgio Sá e Dalila Santana. Olha, lembrando aqui a vocês que vocês ainda têm direito a ajudas. O Sérgio não usou nenhuma, tem direito a duas ajudas, apesar que só temos uma de verdadeiro ou falso. E a Dalila ainda tem direito a uma ajuda e só tem uma de verdadeiro ou falso. Então vocês fiquem à vontade para poder usá-la caso queiram. Então, eu vou começar agora com a Dalila. Dalila, pergunta na tela, valendo 100 pontos, pergunta baseada no livro de juízes. Abdom, após a sua morte, conforme nos conta o livro de juízes, foi sepultado em Piratom, território de Issacar. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Dalila? Eu vou pedir ajuda, mas eu já tenho aqui uma... Uma ideia? Uma ideia. Você acha que é verdadeiro ou falso? É falso. Por quê? Porque não é o território de Issacar. Ah, você acha? É outro território. É outro território, não é Issacar. Que termina com o tom também, é tudo tom. Ah, ok. Muito bem, vamos ver aqui o que é que sai para a Dalila. Só não vem a pergunta bônus. Ela não quer a pergunta bônus. E ela tirou a Bíblia. Muito bem, nessa temporada nós estamos usando uma tradução que é nova relativamente, que é a nova versão transformadora da Bíblia. Vou pedir para você fazer a vez de modelo aí, Dalila. Mostra, por favor, a capa dessa Bíblia para a câmera aqui da frente. Olha que coisa linda. É, tem essa capa aí com o leão. A nova versão transformadora, para você de casa entender, é uma tradução feita dos originais da Bíblia, textos em hebraico, aramaico e grego, diretamente para a língua portuguesa dos dias atuais. Foi uma tradução feita pelo grupo editorial Mundo Cristão e aí em parceria com a Casa Publicadora Brasileira, a CPB, que é a nossa editora parceira aqui no Bom de Bíblia, Eles fizeram essa edição muito bonita com a capa de leão que o Sérgio e a Dalila ganharam e você de casa pode adquirir a sua em cpb.com.br. Muito bem, Dalila, pode pegar a Bíblia e você terá 30 segundos. Valendo! Dalila acha que é falso porque não seria território de Issacar. É por isso. É falso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo, porque o território é outro território, mas eu não vou dar dica. Ah, não vai dar dica. Você acha que pode dar dica ali para o Sérgio? É, talvez. Será que vai dar dica para ele? Dei duas dicas para ela já. É, que no primeiro dia você deu uma... sem querer, querendo, foi uma resposta ali para ela num comentário seu. Muito bem, a resposta dada por Dalila Santana. Opção falso está... Está certo, Dalila, é isso mesmo, é falso. Porque em Juízes 12, 15 e realmente não foi sepultado no território de Issacar. Porque Piratom, na verdade, era no território de Efraim. Então eu posso falar que não estou dando nenhuma situação aí. Muito bem, então faz aí 100 pontos a Dalila e acumula agora 1.100 pontos no placar. Muito bem, agora é com você, Sérgio. Mais uma valendo 100 pontos. Olha, seguimos na mesma situação aí da morte do Abdon. Piratom, local onde Abdon foi sepultado, ficava na região montanhosa dos Midianitas. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos. Vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda. Você tem alguma ideia de qual pode ser a resposta? Esse Abdon, cara, eu não estou lembrado de onde ele foi sepultado, não. Piratom, não é onde ficava, não. Ok. É, deu bug agora. Vou ser sincero. Vamos ver o que é que sai para o Sérgio. Ah, vamos lá, né, gente. Ó, saiu a Maiara de novo. Maiara Costa, vem pra cá, nossa consultora bíblica. Maiara, bem-vinda mais uma vez ao programa de hoje. Obrigado. Vamos dar um oi ali para o Sérgio Sass. Maiara, é... Voltei. Olha, a dúvida do Sérgio, Maiara, é se... É Piratom mesmo, você está em dúvida, é isso? É, na região dos Midianitas. Ah, você acha que o final é a questão? É, porque Piratom já apareceu ali. É meio longe dali, né? Entendi. E aí, ele está certo nessa dúvida dele sobre essa questão dos Midianitas ou é isso mesmo e é verdadeira afirmação, é? Ele está certo, é região montanhosa dos Amalequitas. Amalequitas e não Midianitas. Então é falso, Sérgio. Estava sentindo mesmo que não estava muito certo. Pegadinha, né? É, a produção aqui sempre faz umas pegadinhas aqui, vira e mexe. Então é? Falso, ela está falando. Fake. Pode confirmar a resposta dada por Sérgio Sáaz com a ajuda da Mayara Costa, nossa consultora bíblica, está... Certo, é isso mesmo, é falso. Uhul! A Mayara, em Juízes 12 e 15, Piratom... Piratom não parece uma pessoa falando pirata grande, só que em espanhão, ao invés de falar piratão, fala piratom. E o abdômen, toda hora eu lembro. Abdômen. 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 Abdômen, né? Parece, é bom. Vocês fazem ótimas referências. É, a gente tem o mesmo tipo de humor. Por eu e Sérgio Sáaz aí. Foi longe, foi longe. Era a pena que eu não canto que nem ele, olha só. Você canta, você pare. Ele canta, não canta? Ele canta. É, eu vou saber por na igreja só. Mas, olha, então é falso, porque em Juízes 12 e 15, é região montanhas dos Amalequitos. Amalequitos. Amaiara. Faz 100 pontos, Sérgio. Deixa tudo empatado. Amaiara, será que depois dessa próxima prova aqui vai terminar tudo empatado? Nós vamos para o último dia, você vai ver. Olha só. Agora, a gente vai para o quadro do Zap Zap Bíblico. E agora, os nossos participantes terão o seguinte desafio. A produção do programa imaginou um diálogo entre dois personagens da Bíblia, da Bíblia como um todo, não apenas do livro de Juízes, ok? Como se naquela época bíblica tivesse o WhatsApp. Então, eles imaginaram esse diálogo e aí vocês vão ler aqui junto comigo e o pessoal de casa o diálogo imaginado pela produção do programa, obviamente baseado numa referência bíblica. Depois de lermos, eu vou falar valendo e vocês vão ter 30 segundos para escrever quem são os dois personagens conversando. Então, vocês vão escrever aí na lousa e aí ao final dos 30 segundos vocês revelam quem vocês escreveram, que são as pessoas conversando. Se acertarem, fazem 150 pontos pelo acerto, ok? É o mesmo diálogo para os dois. Então, não falem, apenas escrevam quem são os personagens. Vamos ver aqui o diálogo, o texto do diálogo imaginado pela produção. Começa assim, cara, e se o rei perceber que seu rosto está mais abatido que os dos outros jovens? Complicado isso daí. Aí o outro responde, por favor, quebra essa pra mim, vai. Deixa a gente ficar só na água e nos legumes durante 10 dias e depois confere nossa aparência. E aí o outro responde, combinado. Valendo 150 pontos. Quem são os dois personagens conversando aqui no Zap Zap Bíblico? Você aí de casa tem ideia, quem podem ser os dois personagens? Um deles, com certeza, é um homem, né? Porque fala, cara, não sei o que lá. E aí o outro responde. 10 segundos. Lembrando que quando acabar os 30 segundos vocês não podem mais escrever. Acabou o tempo, ok? Vamos ver aqui, Dalila, pode mostrar, por favor? Ok. Daniel e o cozinheiro, chefe de cozinha. Será que é isso mesmo? É, não sei o nome. É, eu fiquei, eu fiquei. Daniel e... E aí a resposta, olha, foi quase isso, Dalila. Porque, na verdade, tem até o chefe da cozinha. Ali em Daniel 1, 10 a 14, vai falar o seguinte, eu até vou mostrar pra você aí de casa, poder acompanhar aqui comigo, Daniel 1, 10 a 14. Tô abrindo aqui na Bíblia, o livro de Daniel, capítulo 10, é, capítulo 1, versículos 10 a 14. E fala assim, olha... Apesar disso, Aspenaz disse, tenho medo do meu senhor, o rei, e determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele. Então, quem conversa com isso é o chefe dos oficiais, que também é chamado de chefe dos eunucos, e é o Aspenaz. Depois é que Daniel vai falar com o cozinheiro-chefe. Então, esse diálogo específico é entre Daniel e o chefe dos eunucos, ou o chefe dos oficiais. Ainda não é o diálogo com o cozinheiro-chefe. Então, por pouquinho ali, a Dalila não acertou, o Sérgio não tinha escrito o outro personagem. Então, nenhum dos dois acertou. Mil e cem poucos... Olha, continua tudo empatado, né, gente? A gente vai terminando o programa de hoje com tudo empatado. E amanhã, no quarto e último dia da disputa entre eles, que tem a roleta bíblica, onde eles falarão versos bíblicos de cor, a gente vai começar com tudo empatado. Não dá para saber qual desses dois voltará ao programa, ao fim do programa de hoje. Mas ao fim do programa de amanhã, com certeza saberemos. Então, eu convido você a acompanhar o fim dessa disputa acirradíssima. Todos os dias terminou empatada aqui. E amanhã descobriremos se Sérgio Saaz ou Dalila Santana voltará ao jogo ao final da semana de refrescagem. E lembre-se, você também pode ser bom de bíblia. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.